Negra cor, pele escura Continente, África Braços negros, lutam firmes Maché, libertação Moçambique, Angola Continente, África Negra pele, combatente Contra a opressão Apartei de apartado Destroçado sim Continente, África Braços negros, irmãos Continente, África Braços negros, irmãos Continente, África Braços negros, irmãos Pelos guetos de Soweto Segregado está Por sua pele, pele escura E por seu cantar E seu campo traz espanto Diz racismo, não Continente, África Braços negros, irmãos Continente, África Braços negros, irmãos Continente, África Braços negros, irmãos Braços negros, irmãos A Cidade de apartado Destroçado sim A Cidade de apartado Continente, África Braços negros, irmãos Continente, África Braços negros, irmãos Continente, África Braços negros, irmãos Nenhum negro jamais lutará Por sua dor Mas pela dignidade De ser pessoa Sem preconceitos Todo sangue é bom E é vida Salve África Daqui do Brasil